Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde aí eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e assim você me ajuda bastante e o primeiro link que estará na descrição é da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações, se você quer conhecer o que é, como funciona e tudo mais, acesse o segundo link aí porque é um tutorialzão, certo? Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. E para quem achava que eram teorias da conspiração, essa história da Coreia do Norte ter um exército de hackers que sai roubando as pessoas pelo mundo todo, pessoas e empresas para financiar disparadores de projéteis e produções bélicas para possíveis conflitos, pois bem, agora a situação está mais acalorada E aparentemente isso é verdade, tá? Eu não sei realmente se é, mas quem afirma que é verdade é o próprio FBI Então, olha só, FBI confirma que os atores cibernéticos da Lazarus Group são responsáveis pelo roubo de moeda da Harmonies Horizon Bridge Então, olha só, o FBI continua a combater a atividade cibernética maliciosa, incluindo a ameaça representada pela República Popular Democrática da Coreia Até interessante a gente ver isso, o nome do país, né? Pô, República Democrática? Caramba! Então isso significa que é um país democrático, né? Bom, o nome não quer dizer nada E para os Estados Unidos e nossos parceiros do setor privado Por meio de nossa investigação, podemos confirmar que os atores cibernéticos da Lazarus Group, também conhecido como APT28 Associados a RPCD, são responsáveis pelo roubo de 100 milhões E o FBI, em coordenação com o pessoal da Equipe Tau, vão continuar a identificar e impedir roubos e lavagem de moeda virtual da Coreia do Norte Que é usada para apoiar programas de mísseis balísticos e, bom, enfim, disparadores de projéteis aí da Coreia do Norte Então, um tempo atrás o pessoal fez essa afirmativa Ah, os caras têm um exército de hackers que saem roubando empresas pelo mundo todo para financiar o seu próprio país e o seu regime Até então era especulação Agora já são afirmativas do próprio FBI, né? Claro que pode haver um jogo de interesses aí no meio do caminho É claro que sim Pode haver aí, talvez, uma ampliação de determinados fatos Claro que sim Mas eu, sinceramente, acredito que isso possa estar acontecendo Opa, rolou um sustinho aí em relação a Binance Binance mantém garantia de tokens e fundos de usuários na mesma carteira por engano Pessoal da Binance não faz um negócio desse, você me quebra, rapaz Como que eu vou divulgar aqui? Né, a pessoa já tá, tá todo mundo no mercado ainda se recuperando do susto que tomaram com a quebra da corretora FTX Pessoal tá tomando água com açúcar Ah, os véi tá tomando maracujina Né, então assim Não dá mais dessa, cara Mas vamos lá, ó A Binance disse anteriormente que as participações corporativas da empresa são registradas em contas separadas e não devem fazer parte do cálculo de comprovação de reserva A principal exchange de criptomoedas Binance supostamente admitiu que armazena por engano alguns fundos de clientes na mesma carteira com sua garantia para alguns tokens internos Após a revelação, a Binance iniciou o processo de transferência dos ativos em questão para a carteira de garantia Bom, enfim, é que esses textos hoje em dia de notícias são só repetições com outras palavras da mesma informação Então a galera tá toda insegura, o mercado tá passando por uma crise gigantesca de confiança, tá tentando se recuperar E qualquer punzinho que a maior corretora de criptomoedas do mundo fizer, vai tá todo mundo de olho Beleza, corrigiu, né Mas é um susto que o pessoal toma, é uma oscilação que o mercado todo sofre E esse daí não foi um erro pequenininho não Foi um erro até que considerável Então assim, quando é pra elogiar a gente elogia Quando é pra criticar a gente critica Sim, eles fizeram coisa errada e agora estão aí Estão aí compensando e corrigindo o erro Tem muita gente inclusive que critica essa prova de participação que a Binance faz E nesse ponto eu vejo assim Pô, ela tá fazendo um negócio pra provar que ela realmente tem a quantidade de reservas que ela tem E você tá criticando, né Então tem muita gente que fala assim Ah, não tem como saber Isso daí não serve pra nada, né E claro, isso daí não vai definir se uma corretora é idônea ou não Se ela tá cometendo uma fraude ou não Mas eu digo o seguinte Que quando a gente fala de segurança Não há nada que é definitivo E pra você entender melhor isso Eu falo o seguinte Você tem um portão da sua casa ou a porta, né Essa porta pode ser arrombada Alguém pode chegar lá com uma marreta e xabau, né Dá uma quebrada na tranca e pode entrar Mas você pode colocar um outro cadeado Você pode colocar um portão ou uma porta mais resistente Você pode colocar uma fechadura mais robusta Então isso vai impedir você de ser roubado? Olha, isso vai dificultar o roubo e pode ser que ele até deixe de acontecer por conta disso Então de mesmo modo Essa questão de prova de reserva que a Binance está fazendo através do CoinMarketCap Que incentiva as corretoras de criptomoedas A provarem aí até certo ponto que realmente tem aquele valor Eu penso que não resolve a situação Mas é uma camada a mais em torno disso Então eu vejo sim como positivo E olha só pessoal O MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentes via Amazon Bank e Grupo Lotus Então qual que era o esquema? Eles focavam em funcionários públicos Ofereciam para essa galera investimentos em criptomoedas Na Amazon, Grupo Lotus Oferecia até trade de alta frequência E ainda até criptomoedas E os caras foram tão longe que criaram contas digitais E até cartão de crédito para os funcionários Então assim, era um negócio extremamente muito bem estruturado Você olhava e falava assim Pô, peraí, isso daqui realmente é uma fraude, né? Mas a questão é Eles fizeram determinadas ações, várias ações inclusive Sem prestar contas Sem ter a regulamentação do Banco Central O CVM e devido aos órgãos O que do meu ponto de vista Não é problema, tá? É problema no sentido de se você quiser processar Ou seja, você vai querer depender do Estado depois E você vai acabar se lascando Mas assim, desde que a pessoa saiba que não tem registro Eu não vejo problema nenhum Tem muita gente que é extremamente dependente do Estado, né? São dependentes de que o Estado faça tudo, né? Tem até uma pessoa que eu já vi o discurso Ah, mas daí a coisa dá errado e você quer... Daí você chama a polícia que é do Estado Aí você utiliza a justiça Ué, se eu pudesse fazer justiça com as minhas próprias mãos Contratar um grupo de mercenários para resolver essa situação De forma privada Eu faria Só que eu posso ser preso se eu fizer isso Então o Estado me impede de resolver os meus próprios problemas, né? Quem sabe? Então, por conta disso A gente acaba ficando ali no Estado Não é porque eu quero É porque a gente é forçado a tal Bom, então essa parte de Estado, beleza, né? Mas só que a grande questão é que eles forçaram Eles não... Aliás, não chegavam a forçar Mas chegavam a convencer esses funcionários públicos A realizar empréstimo para fazer investimento, né? Pior besteira que alguém pode fazer É pegar dinheiro emprestado para apostar aí em trade Inclusive eles chegavam a trabalhar com opções binárias, cara Nossa Então assim Muita gente foi pega nisso daí Agora houve a denúncia E vamos ver no que vai dar